Opa, 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 olha só aqui, já temos um daspletinho velho, ele tá mordendo ó, tá brabo, tem aqui uma mordida nele, não vai desistir, saiu correndo agora, ah não, vou atrás dele né, não dá pra deixar barato, daspletinho a toda velocidade tentando escapar da gente, mas estamos na cola, ele tá bem ferido, ele vai vir, não, desistiu, vamos ficar perseguindo ele aqui, Ele tá sangrando, então é bom que ele corra, eu já vou cansar daqui a pouco, tem que ficar atento, olha, ele parou ali ó, tá cansado, é agora, é a nossa chance, ele vai dar uma corrida provavelmente, aí pegamos, toma, vamos comer agora, aí ó, delicioso, o cara veio do nada tentando pegar a gente, tomou mesmo, toma seu mardido, toma seu mardido, Eu acho que é um alossauro que tá passando correndo ali, ou um metracantossauro, não sei, e ali atrás já tem ó, acho que é um outro alossauro e tá olhando pra mim ó, ei rapaz, são dois alossauros, pelo menos eu acho que é, parece um métria, mas olhando agora de mais perto, eu acho que é um alossauro mesmo, Esse aqui tá se aproximando aqui ó, o outro foi embora, ih, qual é, manda ameaça, sai pra lá, não tô com fome, não quero lutar contigo, eu tô preparado, ó, não, qual é, sai pra lá, chegou agora um latin venatrix, e vai pegar, saiu correndo do nada, ih, grudou, Toma essa alossauro, tava desprevenido, aí ó, tá passando até um tere lá no fundo, saiu correndo, ficou com medo, latin venatrix trolou o alossauro, ah, tá sentadinho ali ó, que bonito, se levantou agora, tá, vamos saindo aqui, terezinossauro tá passando correndo a toda velocidade, Será que tá fugindo de algo? Não, acho que não, ó, passou correndo, vai pra cima, ele vai tentar mais uma vez ali ó, Eita, quase pegou, o que é aquilo, tem um dinossauro lá no fundo ó, ih, pulou de novo, cara, quase, quase que deu uma mordida ali no pequeno, ó, o cara tá vindo pro meu lado aqui ó, Tomou mais uma mordida, acho que é isso, e foram embora agora um atrás do outro, eita, nossa, tiranossauro, pegou, caraca, quase, tiranossauro rex, deu uma olhada pra mim, olhou ali pro latin venatrix, saltou nele agora, boa, O alossauro tá tentando morder ó, ih, pegou, nossa, vamos derrubar, um tá se sacudindo, o outro tá mordendo, acho que eu vou derrubar esse, ó, ó o rex, sai pra lá, ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, acertei, beleza, já dei o sangramento nele, Ele tomou algumas mordidas, então, nossa, nossa, eu vou sair machucado, calma, vamos correr, maluco, saí ferido, velho, tão potente assim, tiranossauro, corre, 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 acho que eu escapei, não, não escapei não, nossa, tá muito perto, eu acho que ele tem estamina pra me alcançar, Nossa, ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando, mas eu acho que eu vou conseguir escapar dele, é, acho que eu vou conseguir escapar, não sei, nossa, velho, eu vou tentar aqui ó, correr em volta da pedra, acho que vai dar certo, ah, ele parou ali, aí, ok, tentou ir pra cima do latin venatrix, e eu escapei aqui ó, aí conseguimos, maravilha, É só fugir mais um pouco aqui pra cá agora, pra recuperar e ir embora, ele deitou lá ainda, tem um treco deitado ali, super brilhante, olha aquilo, tem, são dois, na verdade, um é meio verde, o outro é mega azul, são aqueles anodontossauros, é, basicamente, um anquilossauro genérico, olha que bonitinho aqui, um tá bem ferido, manda amizade, aí ó, chegar perto deles até, Sentar aqui, fica tranquilo aí, cara, não quero brigar, ó, tá bom, né, mais uma amizade, aquele lá sim, a gente poderia eliminar se quisesse, mas eles estão de boa, o cara, parece, sei lá, parece até um, o cara parece até um carrinho da Hot Wheels, vai dizer, Tá, eu tenho que recuperar a minha estamina aqui, porque eu tô bem cansado, e tem algo deitado ali no meio do mato, eu acho que é um espino, parece, Eu já tô aqui com a sede cheia, a fome também tá de boa, tá chegando aqui agora um Pak, que gritou pra mim, e aí Pak? Era só pra assustar, ó, ó, e vai pegar, nossa, velho, o caco de cabeçada que ele deu, chegar aqui, ó, agachadinho, vamos atacar, só esperar o momento certo, Vou pegar qualquer um dos dois, na verdade esse crocodiliano aqui, ó, toma, nossa, achei que ele ia me atacar até, não, mas ele foi pra cima lá, ó, escutei alguma coisa aqui atrás, Vocês ouviram também? Ih, tem algum réptil marinho aqui do lado, ou de repente até, ó, chegou um espino agora, ou de repente até era um daino, alguma coisa, Eita, 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 opa, olha só aqui, passou correndo e me atacou, não dei ameaça já, e a batalha ainda tá acirrada aqui, ó, Tá chegando um parrudo aqui do lado, eu acho que é um eutriceratops, não deu pra ver direito, até deitou ali, ó, olha só, será que a gente caça esse eutriceratops? Ó, chegou um ototossauro ali, tá dando uma olhada, e tá ferido, eita, vou chegar atacando já, ele nem me viu, vamos lá, ataque da oportunidade agora, Bora, 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 bora Opa Opa, opa Calma, calma Não, 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 quero dar Ei, qual é Dá chifrada aí, ó, dá chifrada Aí, obrigado Valeu Manda amizade Não, o que é isso Eu achei que tava me ajudando Caraca, eu achei Nossa Aí, grudei Corre, corre, corre Maluco, ah, boa, obrigado Olha, eles não lutam, eu tô lutando com ele Vamos ajudar, vamos ajudar Aí, ó, tô mordendo Aí Calma aí, nossa, quase pegou em mim Nossa, eles se sacrificaram Não, vamos ter que ajudar, galera O problema é que eu tô com pouca vida Não sei se eu vou conseguir ajudar Não, eu te ajudo Porque Nossa Nossa Nossa, velho Eu não posso deixar sem vão Não, agora o outro Não, vai derrubar Não Ah, eu acabei caindo Não, mas os caras vieram me proteger Pra vocês verem, né A gente não tem que ficar atacando todo mundo Aí, eu não ataquei Depois eles vieram nos ajudar Olha que bonito Né Só que, infelizmente, né A gente acabou falecendo Mas, bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado, se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Vamos ficando aqui Com essa batalha épica no final E valeu Até mais e tchau Fui Lembrando que Caso você queira ser membro do canal Tá aí na descrição Ou no tópico fixo Valeu Tchau 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 Tchau